A equipe sub-20 do Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista está se preparando para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro de 2019. Sob o comando de Guilhermino Lima, o time conquistense está intensificando os trabalhos táticos durante os treinos. Tem que perfeiçoar os jogadores da melhor maneira possível, em todos os aspectos, físicos, técnicos, táticas, para que a gente venha para São Paulo e fazer um bom trabalho. O clube selecionou 30 atletas que poderão estar na competição. Uma boa atuação na Copinha será decisiva para crescer na equipe. A gente está com a expectativa de ir lá, até revelar algum desses garotos, para que o clube saia ganhando e vitória da conquista seja bem representada. Investir na base tem sido prioridade do clube. É o manancial do futebol, é quem vai estar alimentando o nosso futebol profissional, seja em relação a jogadores serem negociados, ou seja até da própria participação deles no elenco profissional. A Copa São Paulo é o torneio de futebol de juniores mais reconhecido no país. É vista pelos atletas como a principal vitrine para ganharem chance na equipe profissional e despontarem no cenário nacional. É um sonho que todo mundo tem, mas é isso aí, trabalhar bastante e conseguir um futuro melhor para a família. Quem sabe a gente não pode estar no outro time. A Copa São Paulo representa muito para um jogador, né? Acho que o futebol de base é um dos campeonatos mais importantes antes de chegar ao profissional. A gente faz uma boa competição lá, tenho certeza que coisas boas estão por vir. Essa é a terceira participação do bode na Copa. Além de vitória da conquista, Bahia, Vitória, Jacobina e Atlântico também vão participar da competição organizada pela Federação Paulista de Futebol. A gente sabe que você chegar numa final de uma Copa São Paulo é difícil, né? Você vai enfrentar equipes de alto nível, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Mas a nossa meta mesmo é na primeira fase, como classifica dois de cada grupo, a gente conseguir essa vaga. Logo em seguida vem um mata-mata e aí a gente vai ver, né? Na medida do possível, tentar ir o mais longe possível.